Eu já milito na área de direitos humanos há mais de 10 anos. Já vi muitas coisas no sistema prisional, mas poucas vezes fiquei tão estarecido com o que vi no presídio de Viana 3, no complexo de Churi. Não só pela gravidade das lesões, que chocariam qualquer pessoa, mas sobretudo pela circunstância pela forma com que se deu, pelo fato de terem ficado tanto tempo naquela situação, por terem pedido socorro e não terem sido atendidos, porque era possível ter se colocado em outro lugar que não no sol quente, pelo fato de terem ficado mais de uma semana depois sem terem sido encaminhados a exame, sem terem tido contato com as suas famílias, com seus advogados. Então a circunstância como um todo me fez estarrecido, estarrecido pela brutalidade, pela falta de humanidade que infelizmente tem sido a marca no sistema prisional. É isso que nós precisamos efetivamente enfrentar. O sistema não pode ser um sistema que perca de vista o valor da dignidade humana como valor principal. Nós não vamos ressocializar as pessoas, nós não vamos ter um sistema prisional efetivo que garanta essa ressocialização se nós não tivermos a dignidade humana como valor principal.